Que mané, eu vou do pau, esquece essa merda ai Pô, meu deus do céu Se o Void me responder, você ia falar Mano, fala pra galera parar de falar isso Pelo amor deus A facção é tão foda Dryka foi, eu joguei pelo lançamento Foi por causa que eu morri Porque eu tava fazendo três campanhas simultâneas Ah, eu esqueci que eu ia ler o negócio do Nagashi, calma ai Vamos pra um lugar calmo, igual o deserto do caos Pra ler os livros Então vamos lá O que você vai deparar a história aqui Primeiro livro de Nagashi Vou até beber uma água aqui Que vai precisar, calma ai Ah, vamos lá Nagashi era o primogênito do rei Ketepe Mas foi preterido na linha sucessória E acabou forçado a se juntar à seita mortuária Ele ascendeu depressa E logo se tornou um poderoso sumo sacerdote Contudo, a inveja Ardia na alma de Nagashi Pois seu irmão sucedeu o pai como rei Impiedoso e oportunista O primogênito sepultou com vida o irmão Tutépio tomou o trono para si mesmo Assim começou o reinado de terror e feitiçaria de Nagashi Ok Segundo livro Mas o trono não era o bastante para saciar o feiticeiro Em busca de poder absoluto Ele se aprofundou nos estudos da magia negra Unindo-a com a necromancia Para desvendar os segredos da vida eterna Ele compilou todo o conhecimento adquirido em sua obra blasfema Os nove livros de Nagashi O próximo passo de seu plano, se tudo der errado Pode expandir os poderes dele de forma imensurável Próximo Nagashi então construiu uma enorme pirâmide negra Para canalizar os ventos da magia Ao concluir sua obra, Nagashi sentiu seus poderes aumentarem exponencialmente Contudo, o preço pago pelo reino foi devastador Enquanto o poder de Nagashi aumentava Os reis sacerdotes de Nerekara se reuniam em segredo Traçando planos para derrubar o rei feiticeiro tirano Os reis sacerdotes convocaram exércitos poderosos e declararam guerra Mas para o favor de todos, Nagashi despertou inúmeros regimentos de guerreiros esqueletos Os reis sacerdotes perceberam que a carne mortal não poderia derrotar tamanhas aberrações E deram vida às estátuas mais grandiosas de Nerekara Os xabites de pedra, necróticos colossais e esfins de guerras kemrianas Lutaram ao lado dos vivos As legiões de Nagashi foram esmagadas E ele foi obrigado a fugir Contudo, será que Nerekara finalmente se livrou desse mal? A ordem finalmente foi restaurada em Nerekara Mas muitos anos se passaram até que o reino voltasse a florescer Sob o jugo de Alcadizar A seita mortuária era vigiada de perto E suas pesquisas foram interrompidas Afim de evitar uma repetição dos horrores de Nagashi A paz reinou por muitos anos Até Nagashi se tornar uma lembrança fugidia de um passado obscuro Mas nem tudo eram flores na cidade nerekariana de Lamia Maravilhada pelo legado do feiticeiro A rainha Neferata recriou o elixir da vida Embora os métodos seguidos por ela fossem falhos Neferata e sua corte ganharam vida eterna Mas foram amaldiçoados com uma sede insaciável de sangue Tamanha devoção à magia negra despertou a fúria do rei Alcadizar E os lamianos fugiram em busca de refúgio Mal sabiam esses primeiros vampiros que o ímpeto obscuro de Nagashi Guiava suas ações desde o começo Não tardou até que eles se depararem com a fortaleza de Nagashizar Onde o pérfido feiticeiro recebeu de braços abertos rebentos perversos Juntos eles lançaram uma ofensiva contra Nerekara Pegando desprevenido o reino convalescente As forças de Nerekara se uniram em defesa do reino E a guerra se arrastou Impassível por muitos anos Contudo, após um esforço titânico Alcadizar finalmente esmagou as forças de mortos vivos Os vampiros se refugiaram no velho mundo Enquanto um colérico Nagashi foi forçado a recuar mais uma vez Desta vez, sua fúria era absoluta Ele lançou uma epidemia atroz Que expurgou toda a vida de Nerekara Apenas Alcadizar foi volpado para que pudesse testemunhar o terror Acho que isso aqui não vou conseguir pegar Talvez não vai dar pra ler a história, né? Certa noite, o encarcerado e enfraquecido rei Alcadizar Recebeu a visita de um grupo encapuzado de roedores convulsivos Após breves sussurros, eles libertaram o rei E puseram uma lâmina de pedra dimensional nas mãos trêmulas do soberano O cadavérico rei subiu até o altar do feiticeiro sombrio E surpreendeu Nagashi no meio de um ritual Alcadizar bradou um último grito de guerra E atravessou com a lâmina crepitante o corpo do feiticeiro A vingança fora consumada, mas Nerekara estava destruída Contudo, seria realmente possível extinguir o tamanho ódio descomendido? É isso, os nove livros de Nagashi aí Lidos E aí a gente já viu a Lorde Rei da Tumba, Nagashi e Neferata Pra quem tava perguntando aí mais cedo Eu quero matar meus gatos, mas tá bom Nagashi foi maluco Ahn, tem que pegar dois gatinhos Eu procuro Absolutão Valente a falta de paz Falta boa Parque de paz Sorcero do Conventor Hum Hum O que é isso? Ainda saindo bravamente daí. Pessoas pela água não vai mais rápido, mas acho que não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Racetap, pode ficar aqui pertinho. Aqui tem um slot ainda para preencher. O que é que eu vou colocar? Ai 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 ai. Põe mais um oastro gigante. O porta-almas? É, pode ser. Submit. Submit. Ta ai você, ta recrutando os barquinhos ai né. Cavalaria já temos bastante. Dá para pegar mais umas duas dessas. Para ter causa de cavalo mesmo. Na real eu estou devendo um exército. Foi um cavalaria arqueira também né. Poderia ser o seu velho. Me pedia para fazer um exército bem gang scan. Então, calma lá. Acabei de lembrar disso. Vamos. Então, tira essa galera daqui. Quatro. Oito. Nove. Dez. Vamos. Doze. Treze. Doze. Acho que não tem batalha na... No Immortal Empires. Senhor dos livros, é só no olho do Vortys mesmo. Aquela batalha de busca ali é... é a do cajado do... do K-Tep que eu não peguei até agora. Ah, cara. Eu já tinha feito essa batalha de busca a primeira vez que eu gravei. Tô terminando de jogar as campanhas do Age 4, que tive que rejogar tudo, né? Ainda assim tem coisa que não tá funcionando direito, mas tô rejogando pra quando arrumarem desbloquear o que falta certinho. Falta fazer só dos russos e dos mongóis agora. Finalmente. Eu acho que não, Matheus. Voicemakers demoram pra postar vídeo. Deixa eu ver quanto que tá o jogo da Argentina aqui. A Argentina tá ganhando por 1x0, hein? Só por curiosidade, só. Ah, aquele jogo foi feio demais, aí tá doido. O pessoal ainda quer acreditar no Exa daquele jeito que tá jogando. O que mais dá pra gente pegar aqui? Você buffa o Bisorão? Eu esqueço totalmente quando... É tanta coisa pra ver, velho. Muxabit... Escorpião... Necrotitã... É, tá. Você buffa. Eu quero dois Bisorão... Necrosfinge... É... Escorpião eu não peguei, né? Escorpião... Cadê você, escorpião? Aqui. E o último slot... E o último slot... Provavelmente mais um Xabit Arqueiro. E vai faltar só isso, né? Ah, não tem o Nicrolite Colossus ainda. Então não vou deixar as caídas nesses exércitos não, velho. Vou trocar dois Nicrolite Colossus depois. Ah, eu já assisti a Kamiga Kill, né? Tem Kamiga Kill, né? Tem Kamiga Kill, o anime do Cyberpunk... É... Qual mais que morre de pra caralho? Eu tô acostumado já, velho. Minha dinastia reina o Supremo! Minha dinastia reina o Supremo! Obede-me! 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 Agora meio que você tá de férias aí, velho. Porque eu não acho que esses... Norsecanos... Surpreendentemente os Norsecanos são as pessoas mais pacíficas nessa campanha que eu joguei, velho. Todo mundo me atacou, menos os Norsecanos. Uma coisa incrível, assim. E agora que eu falei isso, obviamente vai vir guerra no turno seguinte, que serve. Mas eu vou voltar, ele vai ajudar a bater nos anões. Tutep... Tão saindo, Tutep, aguenta aí, velho. Aguente firme. Agora é só passar da facção do Marcos e a gente tá bem. Por que que eu tô em guerra ainda? Não sei que tem muita gente, mas... Eu tô em guerra com o Ulfric, né? Tá, esquece o que eu falei. Norsecan me atacou. Não lembrava que eu tava em guerra com ele. O Vandinha tá legal, hein, velho. Assistiu os dois primeiros ontem. Eu sempre falo que o Tim Burton perde uma oportunidade maravilhosa... Se ele não fazer o universo conectado das obras dele, velho. Pô, olha o sucesso que foi o Vandinha. Imagina um live action de Coraline, velho. Isso é muito foda, velho. A galera tem uma mina de ouro na mão, não precisa aproveitar, velho. Eu não entendo isso. O Marca Level 2 é a dos Scarabã... ... Suave. E... passemos. Nossa, ele é muito foda. Mano, Coraline, Família Addams, Estreio Mundo de Jack, Noiva Cadáver, tudo no mesmo universo, conectado. As histórias interagindo umas com as outras através da série. Nossa, isso é muito incrível, mano. Isso é louco. As obras de Shiburton é muito boa. Ah, eu tava vendo dublado também ontem, tá legal. Mas por que tem aquela teoria maravilhosa que o protagonista do Noiva Cadáver, o Estreio Mundo de Jack e a outra criança que eu esqueci o nome, é o mesmo cara, né? Porque tem o filme dele que ele é uma criança e Noiva Cadáver ele é um adulto, e no Estreio Mundo de Jack ele tá morto. Mas, tipo, todos os filmes parece que é a mesma coisa. Tem o cachorro igual, o cara é exatamente parecido. Muito doido, velho. Coraline é pesado pra criança, hein, mano? Imagina você contar uma história de uma mãe que ia arrancar seus olhos e colocar um botão no lugar, velho. Isso é o de menos, né? Mas é uma boa história pra criança também porque tem aquele negócio de... A Coraline, ela foge porque ela não tinha tudo que ela queria em casa, né? E aí ela chega num lugar que a mãe dela, a mãe nova dela oferece tudo que ela quer. Ah, não, você quer isso? Não, eu te dou. Você quer isso? Eu te dou. Não, mas você tem que ficar comigo pra sempre agora. Eu vou arrancar seu olho. Tipo, às vezes você ter as coisas negadas na sua vida, né? Nem sempre é algo hippie. Se alguém te dá tudo, você suspeita. Estreio Mundo de Jack é muito bom, velho. Todo Natal eu assisto. Estreio Mundo de Jack, Grinch... Mas Grinch não é Tim Burton. Eu tô no segundo ainda, velho. Terminei o segundo ontem. Agora é só semana que vem. Mais tempo para você. Mais tempo para você. Mais tempo para você. Desse amiguinho aqui, velho. Que é Dark Brotherhood o nome. Eu não achei essa bosta, mas vou procurar de novo. Meu Deus! Vamos lá. A Cidade Escaraba. A Cidade Escaraba. A Cidade Escaraba de milhares de anos é a cidade-estado da seita mortuária, onde ela levantou seus templos e suas poderosas necrópolis como um tributo silencioso para o Zirian, o deus tanto adorado e temido do submundo de Nehekara. O besouro Quepra Escaraba foi visto por muito tempo pelo sacerdote Slith como os olhos de Usurian e suas orelhas e punidores. É sussurrado que aqueles que desagradam seu desejo por toda a eternidade terão um enxame de besouros Quepra se enterrando e comendo seus corpos imortais. Enquanto os escarabas podem ser encontrados em cada canto de Nehekara, o sacerdócio de Numas tem séculos e milênios se especializando na criação, na proliferação de besouros Quepra pelo seu tamanho e ferocidade como guardas imortais para proteger o chão do tempo. O sacerdote Slith buscando favor ao que vai dos séculos... O sacerdote Slith competia para ver o quão grande eles podiam fazer nascer um desses besouros para servir como servos de Usurian. Alguns dos ousados guardas do Templo de Numas e Guerreiros tentaram montar nesses besouros, agora tão grandes quanto cavalos depois de milênios de seleção. Na mais profunda escuridão dos poços tem uma espécie de mumificação de besouros que estarão para sempre rastejando. Esse lugar de descanso de Apopas, o príncipe amaldiçoado escaraba, está sempre condenado por suas ações e eternamente procurará um lugar para fugir de sua punição como o executor de Usurian. O cara matou o deus, velho! Caralho, como assim? O cara matou o deus, velho! O cara matou o deus, velho! O cara matou o deus, velho! Eu estava comigo! Eu estava assistindo, mas o instagram ficou me bombardeando com essas informações de making of da série. Por isso que eu fiz o deus assim, então esse negócio no chão na verdade seria... Quando eu vi que foi ela que criou, achei genial! É que negócio, né? Não inventa moda, porque se o chefe gostar, você vai ter que fazer isso para sempre. Foi lá, fez, Timurton falou, ficou foda, passa sempre! Aí ela falou, puto fodeu, né? Mas ficou muito bom, velho! Sim, eu vi o cara com a roupa azul lá de mãozinha, né? Para se apagar depois. O que foi mais colocando com esses exércitos? Você move vai cortar almas, né? Dá para deixar uns dois para fazer companhia com esse daqui. Uns três, velho! Mas esses exércitos vão ficar muito papel. Mas eu já fiz muita coisa, né? Então talvez eu nem precise fazer mais nada. Tá, cadê esse portão do submundo? Na verdade, Dark Brotherhood. Preciso achar uma tecnologia chamada Dark Brotherhood, gente. Ou está em português ou está em inglês. Irmandade Sombria, achei. Foi rápido, obrigado aí. É... Uma coisa que eu estava até com dúvida na série da... Há muito tempo que eu assisti como uma coisa da Familiadas, né? É que eu não lembro o que cada pessoa da Familiadas fazia. Tipo, a Morticia, ela é uma bruxa? É? O pai é só um assassino muito louco. Não tem nada demais, né? Que eu me lembre. O filho, eu não lembro se ele tinha algum poder especial. O filho, eu não lembro se ele tinha algum poder especial. Agora vamos! Falei! E aí tem o Remendo que é o Frankstein, então... Grudamotos da Família. Acredito, este é o meu ordem. Onde está ele? Atendam seu rei, escravidos! Estranque-se entre eles! O rei move! Está pronta a minha monstruosidade aqui, amigas. Eu queria ver a animação que saiu, acho que saiu no 2021. A animação parece legal, a última que saiu. E fora que também tem o filme antigo, tem na plataforma vermelha o filme antigo, que é maravilhoso. O filme antigo, a galera lá, é sensacional. Não tem para ninguém. Pegou quatro de crescimento, pode fazer o besourinho aqui. Põe esse daqui. O level 5 aumenta a barca? Aumenta. Muitas coisas para gastar. Muitas coisas para gastar. Eu espero mais claramente. Eu espero que tenha muitas temporadas em que o Team Burton, como eu falei, faça um live action da Coraline, velho. E demorou já para a condição desse, velho. O Coraline censura mais 18 é para traumatizar até a mãe da família. Não é nem a criança. Aquela frase do Jurassic World. Acha que vai dar medo nas crianças? Nas crianças? Isso aí vai dar medo até nos pais. Mais. Não. Deixa eu começar. Portal 2, pla Deep, manipulation do Joel Moses Nye Emmanuel. Não é os pais Poder dos grandes. Tristada também. Falando 219 do Joel J Parkinson. Leduco. É, o negócio tá no top 1 aí ferrado, passou o recorde de Stranger Things já, e Stranger Things tava no hype porque né, a temporada agora ia resolver um monte de coisa, e é a penúltima, então tá acabando, essa aí primeira temporada já chegou com dois pés na porta. Cara, é aquele negócio, quem diria, Netflix, que pra série ficar em alta, é só ela ser boa, né, quem diria, Sandy, Mervandinha, quem diria, aí essa série não sofre renovação, vem essa porra de série adolescente do caralho lá, que tem 80 temporadas, né. Pô, é muito cara, mas é muito boa, velho. Se preocupa com isso não, Arthur, só volta, velho. Sei lá quanto tempo vai demorar. Ah, hoje o problema é que eu vou jogar Cuphead de novo, hein. Acabei de lembrar disso, eu tenho que jogar Cuphead. Vou estressar um pouquinho. E mandado de sombria. Quando os Necrotetos ignoram as rivalidades que tinham entre si e trabalham juntos, eles concretizam maravilhas da engenharia. Ataque de defesa corpo a corpo mais 5 e mais 10% de gestência global para eu, Titã, Nicrolite de Colossus e Titã de Cambry. Agora deve ter aumentado a quantidade absurdamente aqui de Nicrolite, vai ter um monte. Cadê? Eu tinha como recrutar um, agora foi para... Ué, cadê? 10. Tá, aqui eu falei que ia pegar dois desses, né, então já põe aí. Você pode colocar aqui. Vamos tirar essa galera aqui. Vamos tirar essa galera aqui. Vamos tirar essa galera aqui. Ah, meu Deus. Eu vou ser morto. Chegamos na Bretonha, vou botar a ordem na casa. No caso, não é nem nossa casa, mas chegamos aqui. O Waka, eu tenho que esperar. Hakashi. Vamos voltando, vamos voltando. O que? O que? Imortidade e poder. O que é DMZ, velho? O que é DMZ? Ah, não, 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 não. Esquece aí, bicho. O Warzone já deu, já. Para o que é DMZ? Para o que é DMZ? Quem chamou esse rapaz aqui? Claro. O que é DMZ? O 2030? O Petro. Da. 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 Olha o estado do exército. O cara conseguiu chegar vivo, parabéns. Está o meu trono pronto? Ah, assiste! Desenvolvido! É a sua suprima lida! Desenvolvido! Sabe-se! Desenvolvido! Desenvolvido! Fica no cavalo também né, pra ficar mais temático Acho que aqui a gente pode colocar o auxiliar lá que bufava os arqueiros, cadê? Era esse? Arqueiro, carruagem, o shabit, mas o cavaleiro não É, se não pega pro cavaleiro arqueiro fica meio inútil A mãe tá perguntando quem é Tim Burton É, só pra você explicar pra ela que é o cara que fez a Família Adams, o cara que criou a história da Coraline, estreia o mundo de Jackie, noiva cadáver, sabe? Ela deve conhecer É difícil encontrar alguém que não tenha visto nada do Tim Burton Mas a Netflix fica fazendo gracinha pra renovar Sandman, demorou pra renovar a segunda temporada né, agora já renovou, mas Eles ficaram fazendo um monte de gracinha e o Neil Gamer falou ó, vai ter segunda temporada, sendo aqui ou não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você está paths atentamente Exatamente, esse que era legal Tá sabendo se você não quer fazer eu vou pegar meus direitos aqui e vou embora Tira a série do catálogo, eu vou levar pra outro lugar E é isso E provavelmente devia ter uma cláusula no contrato Também de segunda temporada Eu faço votação no canal desde que eu criei o canal Nunca tem gente satisfeita É assim que eu estava falando Ah tá, estão reclamando que a Bretonha está ganhando O cara vem lá da luz que me encheu o saco É brincadeira É brincadeira É brincadeira Pronto Orgulho de servir Que demora, meu Deus Eu vou tomar o seu advogado Eu vou tomar o seu advogado Olá, Bretonha Destruí-los Para a guerra Para o Nehekara Aquela famosa frase do filme do Homem-Aranha O Peter fala assim Foi só um acidente No caso é a Bretonha Falando Aí eu respondo para ela Um soco na sua boca que vai ser acidente Serve-me Aqui vamos colocar Liderança E o valor das coisas é CCXP Cara, nem preciso ver para saber que está caro Mas fala aí Eu não vou mais por isso É o dia inteiro pegando fila O dia inteiro você vai se comprar nada Porque está muito caro as coisas É ridículo Eu acabei de chegar Eu acabei de chegar Saudades de quando você ser nerd Era minoria Hoje em dia que todo mundo é Tudo extremamente caro Por causa disso Vem para o seu rei Prepará-se a Crypto Tá porra, velho Tá mais caro que é o aeroporto Tá porra, velho Tá doido 16 reais o pão de queijo, cara É pra eu passar fora Tem um... Normalmente fica o Bob's lá também Um combo do Bob's Um combo do Bob's Flaves... Informe o Necrotec E venha Eu sempre levo o lanche, velho Quando eu ia pelo menos agora Não tenho mais vontade não Quando eu morro No 5 5 3 5 E aí E aí E aí Eu ia acampar, mas fui trollado. Eu não tenho muito pra palavras, mas eu tenho muito tempo com a guerra. Cê é louco com o anime do meu RPG? Não tenho a narração digna o suficiente para isso, Laura. Minha dinastia... Você arrasta das sãs. E o jovem nerd que anunciou um sistema de RPG dele agora, na Comic Con. Da lenda de Rough Gunner. E ainda foi um dos caras que ajudou a escrever Tormenta que fez. Para que dois sistemas brasileiros? Não é só incorporar o RPG de Gunner dentro do sistema de Tormenta? Fazer tipo, sei lá, um subsistema? Agora você criou duas competições de sistema de RPG. Já é um negócio bem nichado, você faz competição aí. Mas o ego do meio artístico sabe como é que é, né? Cara, nova no Blooms nada, só o engenheiro. Propeiro! Bom, meu plano é acabar a campanha hoje, hein. Acho que vai ficar bom... Acho que eu acabo tranquilo Acho que eu não libero não Demora muito Então a gente só não construiu O que me interessa? Vídeo E aí Agora Pode ficar aí com a cidade Aprendizagem de Tutmosa Tutmosa foi honrada contra o trabalho Descubriram o trono de Cetca Graça só delicada, mas tem com o Maço e o Sinzel Capazidade de Herói Necroteto Mais um Ok, mas tem dois turnos de Sinzel Que vai pra briga ali Vou mandar ele pra cima do Urzeg Ele tá vendo pra cima de mim ele com tudo E mais um turno Eu posso recrutar minhas escarabas Halt Prontos Segredos Ah, mas eu digo que vai dividir os jogadores Não acho que o RPG de Gunner vai ser mais popular que o Tormento Apesar de ser do Jovem Nerd Mas eu ainda acho que vai dividir a galera Mas eu dei uma broxada de assistir os conteúdos do Jovem Nerd Porque já gostei muito O Jovem Nerd que me incentivou a gostar muito mais de história De estudar, de atrair as coisas Mas aí recentemente Ele deu uns posicionamentos Que eu não concordo Mas até aí beleza Mas não é nem questão de não concordar É mais de o cara ignorar a história Da humanidade mesmo Aí eu falo Mano Aí não dá né Não tem como eu te defender nesse caso Aí se ele abre a boca pra falar de algum assunto do tipo Eu já saio fora Cala a boca que você ganha mais Quer palpitar morando na Disney vai se foder Mas é também que ele vendeu a alma pra Magalu né Aí tem que cumprir as cotas de posicionamento E atua eles Tormenta é bem recente ainda Tormenta é uma chuva no limite não Então o Jovem Nerd virou comunistinha abertamente né Magui O famoso comunistinha de iPhone que mora na Disney E um cara que gosta de estudar história Defender um negócio desse é meio que Totalmente contraditório né Porque você vê que o negócio não funciona Você mata a gente E você defende um negócio desse É até engraçado que você pega pra ver os Os programas antigos deles E você vê que não é nem um pouco isso Tudo bem, pessoas mudam de fato Mas meu amigo Ali mudou muito Se você pegar os vídeos antigos deles aí Galera ia cancelar os caras Ia cancelar, ia dar processo Tem de tudo nos vídeos antigos Piada homofóbica Tudo que eles repudiam hoje em dia Mas aí hoje em dia né Vendeu pra Magalu Fica quietinho A gente não pode falar nada É triste Vai ver as pessoas perderem identidade Por dinheiro Mas é a internet É assim que ela funciona É assim que ela funciona É assim que ela funciona É isso que estão parados é que eu não posso fazer nada ainda Então eu acho que é isso Entrou no Game Pass e tá no final de semana gratuito também 2042 Que também já morreu esse jogo aí Já morreu porque... É isso Battlefield, Call of Duty, vem e vão Sempre acontece Acho que são poucos os jogos que conseguem segurar ainda A vontade do jogador de ficar ali ferranhamente jogando MOBA tem muito disso ainda Consegue manter o pessoal Mas FPS vem e vai Sempre morre É isso 10k é muito pouco. Só queria um MMO legal para eu jogar, tipo um Ragnarok 2, a Gravid também pelo amor de Eu vou te dizer como é que vai ser o sistema do RPG do Jovem Nerd, hein, Frit? Raça não vai se chamar raça, vai se chamar ancestralidade, porque raça é um termo ofensivo, você não pode chamar raça no RPG, e daí pra frente, o resto você calcule, velho. Isso tem o Tormento também, tá? Não é só do Jovem Nerd não, lá é ancestralidade agora. Ah não, no D&D é, no D&D é ancestralidade. Padroado de Qtep. Padroado de Qtep é o Jovem Nerd na Xeraldo da Prosperidade. Tá, tá quase liberando meus carinha que eu queria. Quem lacrar mais ganha mais XP, exatamente. Ai, velho. Que mundo aqui vivemos, velho. Meu Deus do céu, cara. Para o mundo que eu quero descer, velho. E a Disney tá se fudendo gostoso também ultimamente, né, velho. É legal que eu não sou um canal de opinião, mas fico jogando dando opinião. É que ela teve que demitir o chefe executivo dela de madrugada, velho, porque tava dando bosta, velho. Tava tão ruim o negócio que os caras demitiram o cara num domingo de madrugada, velho. Tão nível da parada. Tem mais que se fuder mesmo, foda-se. Dizem que tá um lixo agora. Sim, eu sou um jogador de opinião. É, eles demitiram o cara atual e chamaram o Bob Iger, que era das antigas lá, que também fez um monte de bosta, mas fez menos. Mas é temporário que o cara... Quem que vai vindo aqui? É... Eu acho que eu gosto daquela atriz lá, velho. Ela faz a Kelly no The Office. Maravilhosa a Kelly. Mas, nossa, eu não sabia que tava nesse nível, não, velho. Gravou, crashou. Ah, não. Eu cliquei... Nossa senhora, velho, continuidade. Viu, agora... Agora eu tenho uma noção de continuidade que adiciona, mas boa parte que tá aqui é tudo dos seguidores de Nagash. Eu espero que flop, velho. Tá flopando tanto filme aí, velho, de Politicamente Correto recentemente. E quem sabe eles dão uma acordada pra vida, né? Teve muito bom. Vai sair um filme do Will Smith agora, ele... Gente, eu só espero que o que eu fiz no Oscar... Não, afete a performance do filme em respeito à produção, à equipe de produção. Ah, vai tomar no seu cu, Will Smith. Ah, se foda. Eu fico muito puto, velho. O cara faz a merda que faz e... Ai, cara, mano. Na moral, velho. Que ódio que eu tenho de Hollywood, velho. Que ódio que eu tenho. Enfim, deixa eu mostrar esses caras aqui que eu não tinha visto, né? Ahn... Os caras parecem um cavaleiro do Grau, velho. A lança deles brilha. Legal que a metade da lança é na taramão deles e o resto é luz. Muito bom. Tá, vamos tentar quebrar essa taramã aqui. Pra não ficar tomando tirambaço. Se todo mundo tá acertando a gente... Resolvido. Só destruir agora aí. O que é que a Muralha tem destrutiva, velho? Não tem escada ali não, velho. A Muralha tem um salão. Chegou a Rainha Rasut com a sua espada de Kain. Dá só mais um tiro e eu já destrói ele. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Boa. Foi. Pode mudar o alvo. Então pode invocar o seu gatinho também aí Vou colocar ele no grupo Agora o monte dos gatinhos tá pesado, hein Olha o tamanho do gatinho ali, vindo Espera aí, quando esse fim já é um gatinho, velho Tarkiros, eu tenho... Espera que eu coloquei a pessoa errado no grupo Agora sim Só tenho dois arqueiros aqui, né Não é o suficiente pra brigar com elfos, mas vambora Minhas barcas vão passar pra cá Exatamente, Arthur, é o meu pensamento Como é que vocês estão andando aqui? O famoso caso da muralha que está bugado Vem! Vem! Eu achei que tinha um buraco ali Aparentemente você estava enganado Aparentemente você estava enganado Música Que tipo É que é mágia? Vem, cavalinha Talvez tenha muita gente na batalha. Mais lagadinha aí, velho. Só porque a cidade tem 80 metros mesmo, a gente não vai botar em 10% dela. Isso, fênix, venha, pouza aí, pouza, pouza, pouza. Tá, quebrou aqui, então vamos se aproximando aqui. Qual o filme, Arthur? Do Scooby? Não é filme não, pô, é uma série. Tá perigoso ficar com a barca aqui, é melhor não. Os meus gatos vão sobreviver a essa briga ali, não, pelo menos os pequenos. Mas a esfinge de guerra e os gatos pretos, eu acho que eles sobrevivem numa boa. Vou jogar os debuffs do necessário aqui, acho que dá pra jogar buff na fênix. Vamos lá, cavaleiros danhecarianos, vamos entrar ali pra dar uma força. Se a gente pode entrar aqui, rainha Rassut, principalmente. Que chute, não chegou aqui? Aí azedou, hein? Só se eu chegar ali agora com... com algum herói pra bater nele. Mas o bagulho é bem por aí mesmo que você falou, Meg. É que tipo, meu, seu primeiro instinto ao pensar numa... numa história, sei lá, vamos supor aqui, vamos escrever uma história junto. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro que eu tô escrevendo aqui, que eu não tenho parado, mas tô escrevendo. Eu tenho aqui, escrevendo a história de um druida. Se eu for pensar em escrever a história, e a primeira coisa que eu vou pensar na hora de escrever a história, é as caixinhas que eu vou marcar pra cumprir a agenda. Então, tipo, ah, o personagem tem que ser isso, tem que ter um... Tem que se relacionar com o personagem e tal, tem que não sei o quê. Tem que pensar dessa forma e não sei o quê. Tipo, marcando só caixinha, não tô pensando em história nem nada. Eu tô só marcando caixinha pra agradar a pauta política. Tipo, se esse é o meu primeiro instinto a escrever uma história, já tá errado. Porque ele não vai ficar bom. E é basicamente isso que é o problema que o Hollywood passa por boa parte dos subs agora. Ele tá mais preocupado em marcar caixinha do que fazer a história ser boa. Eu acho que eu morrei minha necro esfinge ali, velho. Os caras muito presos. É difícil usar essas barcas na batalha de uma marcar caixinha do Hollywood. Por que vocês estão voltando aqui, velho? Os arquerês estão ali. Tem que agradar a todos, Black. Isso aí. E a formação de lança que eles autorizaram pra Bretonha funciona pra essa galera. Toma 50% de massa a mais, caralho. Agora se fudeu. Nossa, velho. Nossa, velho. E pro reis da tumba também o negócio, cara. Agora vai voar, gente, velho. Tô chegando, esfinge. Tô chegando. Tô chegando. E aí, Black, como é que você tá, mano? Tá jogando com o servidor? Alguém ajuda-me aí, esfinge, ela vai morrer. Ela vai derrotar de qualquer jeito. Essa liberação é muito baixa. Ela deixa esse gatinho ali. Esses gatinhos não é muito bom, não. É legal usar e tal, mas demora tanto pra liberar eles em quantidades relevantes que... Acabam não valendo a pena. Ela até tá longe pra caralho dela, velho. Vai chegar lá. Ela vai chegar templo lá, não. Ela vai viver. Ela vai viver em mim. Adeus, gatinhos. Adeus, gatinhos. Um braço. 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 Legal, são as produções de período histórico específico, de um local de metina específica, os caras querem mudar a forma de pensamento e ancestralidade do povo da raça da época para os padrões do I. Meu, então, isso é uma coisa assim de louco. A galera acha que desde o começo da humanidade, desde que a gente, sei lá, evoluiu do macaco, já existia miscigenação, tá ligado? Não, já existia todas as etnias, assim, vivendo junto em harmonia. Mas não, cara, isso levou séculos pra acontecer, gente. Pelo amor de Deus, porque a galera não aguentava, e ela dava um mazinha e nascia gente misturada de raça, velho. Eu sei que é difícil de acreditar pra essas pessoas que, no começo da história da humanidade, só uma etnia prevalecia em um determinado lugar do mundo, velho. E é assim que funcionava, pô. Por exemplo, a série Vikings que falaram aí, meu, Viking é loiro do olho azul, cara. É loiro do olho azul, é isso, faz parte dos caras, velho. Isso aí, ignorar a realidade, vai falar que não? Aí se você reclama, você é flamenguista, taxista, blá blá blá. Deixa eu tomar um filho, mano. Fico puto. Teve aquele filme lá recentemente, A Mulher Rei, lá. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme aí. Que é um filme de um povo histórico mesmo, de Mulheres Guerreiras da África. E aí eles divulgaram o filme como filme anti-racista. E se você não apoia esse filme no cinema, você quer dizer que você não acredita que mulheres negras podem liderar o filme. Na telona. Só que aí no filme elas são heroínas, tá ligado? Nossa, elas são fodas, elas são heroínas. Lutando contra a escravidão e os colonizadores, como elas são fodas. Só que na verdade, esse povo do filme é um dos mais sangrentes da África. Que eles mesmos escravizavam os próprios outros povos africanos. Que é uma coisa que a galera também ignora na realidade. Que acontecia muito na África. E acontece, tem escravidão lá. Falar que não é fechar o olho pra realidade. É, mas você quer me vender o filme falando que elas são heroínas? Ah! E funciona pra alguns, infelizmente, porque a pessoa não pesquisa. Então, mano, acontece. Eu tava debatendo isso aí no teatro no dia, moleque. Que a gente tava falando sobre o Nelson Rodrigues, né? Que a gente tava se donar sobre ele. E o Nelson Rodrigues, quando você pega pra olhar o jeito que ele agia na época dele, o cara é extremamente homofóbico, machista, um caralho, não sei o quê. Só que, meu, na época dele, era normal. Pra ele era normal. O cara é religioso, então é normal pra ele ser desse sujeito. E aí as pessoas falam, ah, a gente não pode fazer a peça dele porque ele é isso, e ele é isso, e isso, e isso, e isso. Ah, porra. Aí eu falei, gente, Aristóteles defendia escravidão a céu aberto na Grécia. E aí, a gente para de estudar ele por causa disso? Não deixa de ser foda o trabalho do cara, tá ligado? Faz parte mesmo. Só não pode negar que existe, mas existe. Ah, o pessoal não ignora a história pra caralho. É triste. É muito triste. Aquela famosa frase, né? Pra você ignorar a história, é só você cometer os mesmos erros que já aconteceu no passado. E aí, tio Valdir, boa noite. Agora é boa noite, né? Cinco? Não, boa tarde. Pô, perdemos o Shabitz aqui, essa batalha é pra estudar. Olha, exatamente a gente pra caralho aqui. Cavalgado das Valquírias, o que que tem? Eu tô esperando o Negros sair na HBO ainda também. É, cara, meu, pra um povo que não é, assim, como eu falei, né? O mundo não era globalizado desde o início. Então, se você é o povo A, você quer se expandir, você vai lá e domina o povo B, você pode usar o povo B pra trabalhar pra você sem pagar nada. É óbvio que o pessoal ia fazer isso. Então, escravidão é um negócio que foi muito comum pra história da humanidade, velho. Eu tô fazendo a boca de ouro, Maggie, na peça. Eu sou a boca de ouro, inclusive. Exatamente, Black. Mas é isso, faz o lembrar de um pensamento mais ou menos assim. Se uma pessoa do passado defendia coisa que hoje é errado, ele também está errado. Pera aqui. Se uma pessoa do passado defendia coisa que hoje é errado, não é o contrário não, é uma pessoa de hoje defendia coisa que no passado estava errado? Não, não, boca de ouro só. O cara, ele quer uma deitadora de ouro na peça. O Criador da música é antissemita, isso não muda que a obra do Criador pode ter suas opiniões e foda-se. Então, velho, mano, você tem que saber diferenciar o cara de ser fudido com pessoas e uma pessoa incrível como profissional, né? É igual que eu falo de Hollywood. Hollywood tem muita gente que é merda, né? É um merda completo. Só que... Às vezes o cara é foda. Dá pra falar que não é foda. Fala, puta, o cara é foda, mas por ele se defender isso, isso e isso, eu vou falar que não. Lembrei de uma minoria que ninguém defende, tenta adivinhar qual é. Ruivo. Ruivo em Hollywood é apagado, velho. Pode ver, qualquer personagem que é ruivo vira negro. É, finalmente, velho. Que circo do inferno, toma! Caralho, esses elfos é chato, hein, mano? Em câmera lenta. Mas o que é engraçado da série do Anéis do Poder é que no começo, quando a galera falou que era ruim, a galera caiu em cima dos fãs falando que eles eram racistas. Mas não, você não pode falar que a série é ruim, que você é racista, blá, 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 blá. Só que depois, essa pauta, obviamente, foi jogada no lixo. Por quê? Porque todo mundo começou a falar que a série tava ruim, velho. Todo mundo. Como é que você vai defender aqui essa ideia ainda? Todo mundo é racista, então? Não, a série, só é um lixo mesmo. Caralho, é um turno pra recrutar um astro gigante? Que isso? Rapaz, aí eu gosto, hein. O Justiceiro, tem acho que dois filmes do Justiceiro, né? Um que é o Dolph Landergring faz e o outro esqueci o nome. Eu não lembro nada desses daí, velho, deve ter visto. É, minha filha, vamos aposentar seus gatos aí, porque, sinceramente, viu? Esses gatos não prestam, não, velho. Tô surpreso que as irmãs do Crepúcio não quiseram me atacar ainda. Tô só esperando acontecer. Inclusive, o ator que faz o rei Telden, com o Senhor dos Anéis, caiu matando em cima da série do Senhor dos Anéis também, velho. Faz o poder lá. Não sai, né, Senhor dos Anéis, não. Saiu um lixo. Putz, só posso pegar um, cara? Caralho, então só pode ter... Só a facção do exército do Escaraba que pode ter. Poxa, eu liberei múmias? Da onde? Que? What? Não tem construção que libera múmias aqui não, doidão? Ah, tem sim, esquece o que eu falei. Eu não tinha visto que era múmias, velho. Ah, beleza, então, tem múmias agora, gente. Então, eu quero múmias. Múmias, múmias, múmias. O Ian McLean, eu acho que ele não vai falar porque... Sei lá, acho que ele não quer arranjar polêmica na idade dele, né? Sei lá. Onde está isso? 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 Pô, eu fiquei triste quando ele falou pra... Quando eu estava ainda anunciando os elencos da série, né? Só não tinha anunciado a série. Porque ele falou, gente, eu sei que eu estou velho, né? Mas se quiser me chamar aí... Pra reprisar o papel do Gandalf, eu sei que pode ser meu último papel, mas eu queria participar. Pô, tá que pariu. Eu quase chorei, velho. Rei Setep. General de Nehrekar, um renomado general, e o conhecimento de Setep, de táticas e treinamento, iriam se provar valiosos para sobrepujar o rei Lakihazhas, se esconder nas suas cidades fortificadas. Grande experiência por turno para as unidades do Exército, 225 e para todos mais 125, cara. A série do Witcher já estava caminhando para um lado ruim há muito tempo, né, velho? Quando vazou ainda mais o negócio lá deles falando que odeia a obra original, velho, nossa... Eu nem vou perder meu tempo assistindo de novo, velho. Não vale. Deixa eu voltar aqui pra repor que o Exército está machucado ainda. Sim! É mais que certo! Imagina você ser mega fã da obra e os produtores falam que odeia o material original, velho. Não é essa galera que fala que odeia o material original. Os caras tem a ousadia de achar que escreve melhor que o cara que criou o universo, velho. Eu acho isso... É até difícil acreditar, velho. De verdade. Eu não consigo ver um cara ter um ego tão alto a ver esse ponto. Admito ao seu rei. Poxa, queria mais besourinhos, mas acabou o espaço dos besouros. Eu acho que isso aqui ficou bom. Estou batendo uma galera decente. Eu preciso ver só agora o rapazinho lá em combate e os besouros. Poxa, eu acho que ele tem dois. Admito ao seu rei. Daqui a pouco eu posso tacar esse cara aqui também. É sucesso. Uma atuação foda de um ator que faz super-herói. Quem? Veja, pai! Eu me mando! Minha dinastia reina suprema. É bom, é bom. O do Hugh Jacketon é legal. O Wolverine, o Deadpool. A que fazia tempestade também nos filmes dos X-Men lá. O do practice tour é muito bom. Mas o bagulho aí, Meg, que você falou de como você vai fazer uma série de uma coisa que você não gosta, a questão não é nem essa. Mas a gente vai falar de... É justamente do Ego mesmo, né? Que os caras fazem. Meu, eu vou pegar pra fazer essa série aqui e eu vou mostrar que eu sou o melhor que o escritor da série. O cara que fez o mundo, eu sou o melhor que ele. Olha o trovão. 3... 2... 1... E aí, Thor? Perdão. 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 Calma. 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 Controla os bods. Controla os bods que tá difícil, velho. Calma. Se eu sumir, você já sabe o que aconteceu. Só avisando aí, né? Viram as novas telas que adicionaram para alguns LLs? Sim, eu vi. Tá bonito. O filme que eu vi tem a cena que o Justiceiro coloca uma menina terrestre na mão do mafioso e vai embora. Mano, o Justiceiro, inclusive, nossa, lembrei agora do negócio do Justiceiro que eu fiquei puto, velho. Aparentemente tem algum grupo aí, sei lá do que que é, mas algum grupo desses aí de seitas dos Estados Unidos que começou a usar a caveira do Justiceiro como símbolo para o grupo deles. Aí a Marvel decidiu mudar o emblema do Justiceiro porque não quer ser relacionado ao grupo do... Sei lá o que que é. Estou chutando que aceita, mas é algum grupo aí. Porque ela não quer se relacionar com esse grupo. Caralho, Marvel. Você que está usando o símbolo primeiro, velho. Processa os caras, mano. Não é burrice? Se eu pegar o Ezra do Superman, então... Eu poderia te destruir? O do Hungrim é muito bom, velho. Nossa, o do Hungrim é sensacional. A cutscene nova dele de introdução, velho. Se aquilo ali não hypear você pra jogar de Hungrim, velho, nada hype. Simplesmente. Então eles não tem a marca registrada do símbolo do Justiceiro, velho. Duvido. Ah, não sei não. Eu acho que eles tem sim, cara. Eu acho que eu não poderia vender a camiseta do Justiceiro por aí. Não, mas é uma caveira. A gente sabe. Mas é uma caveira estilizada do jeito deles, né, velho. O sacerdócio de Dijaf. Dijaf possui a cabeça de um chacal e é o deus da guerra e da morte. Ok. Meus vassalos estão muito doidos, velho. Olha, os caras não param, velho. Alguém mais? Muito bom ter vassalos, né, velho. Os caras fazem tudo pra mim. As Irmãs Crepus estão passeando, velho. Vamos focar em bater no Tyrion mesmo. Que é o que eu faço melhor. E depois se elas atacar a gente dá um jeito nela, velho. O Tyrion estava muito mais difícil de brigar do que as Irmãs. Ah tá, achei que você tinha sido confederada, Lair. Eu já fiquei em choque. Não tô vendo você aqui. Aí é foda, velho. A justiceira é muito bom, cara. Cara, você só pode ser um tipo de pessoa pra não gostar do justiceira, tá ligado? Um criminoso. Desculpa, velho. É só isso. Se você não gosta da justiceira, você talvez seja um criminoso, amigo. Porque o cara não faz nada de errado, velho. A verdade é essa. Matou foi pouco ainda. Ai ai. Vai também? Tá, melhor que tá chovendo, hein. Vai no mundo aí, ó. Thor tá puto. Tá, ainda não vou usar os gatos com essa cidadã que não tá prestando, gente. Só esfinge de guerra mesmo. Esfinge de guerra, esfinge de guerra. Aí. Tô pensando em tirar o mod que troca o cartão nas unidades de acordo com a facção. Porque em teoria era pra eu estar com esse cartão aqui, ó. Na guarda da tumba. Mas como eu uso aquele que troca a cor de acordo com a facção que eu tô jogando, do cartão, aí ele fica normal. Eu acho que eu vou tirar ele da coletânea, né. Aí nota que aparelho esses cartão customizados que os cara tá fazendo por tanto trabalho. Se fosse patentear essa caveira, basicamente a gente daria... Teria que patentear de todas as caveiras? Ah, eu acho que não, cara. É uma arte única do bichiceiro, né. Sei lá. Esse negócio de direitos autorais é muito complicado. Minhas regras estão prontas. O dia... De atuar... ... O senhor da madrugada... O senhor da madrugada... ... Mas agora, depois de muito tempo de espera, finalmente vou poder usar o exército lá do Senhor Customizável. Cadê? Já não é o seu. Quanto falta para a gente poder detar a guerra? Dois turnos, tá bom. Ahn... Serrhenesmeth. O exército dele tem incríveis 82 unidades apenas. Só monstro. Poder em uma vida. Põe o moldador de pedra. E agora a gente vai aqui em direção ao Zeg. Acredito, este é o meu ordem. Encontre meu Haren. Hummm... Tá, aqui que eu preciso construir aí. Ivirese... Não vai conseguir ir a força e eu vou... É isso aí. Se eu saltasse mais lento ele ia deslizar pelo mapa, não ia nada. Abre-me onde? Eu acho que vou ter que fazer o porteiro aqui. Eu 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 vou ter que fazer o porteiro aqui. Ok. Eu vou ter que fazer... Rapaz. Rapaz. A facção tem 200 mil no tesouro. Eu nem sabia que tinha esse atributo com o Cetra. Esse aqui é novo, né? Para de errado aí, meu irmão. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer o porteiro aqui. Eu não vou ter que fazer o porteiro aqui. Eu vou ter que fazer o porteiro aqui. Provaça por mim! Eu quero ver elas em combate. Minha vontade. Atreve-se! Destrua tudo! Vem enfrentar o macaco aqui, vem! Eu não sei imitar o macaco. Queria muito saber imitar o macaco, seria tipo o ápice da minha vida como ator é imitar o macaco, mas eu não consigo. Não tem como eu não consigo, de verdade. Eu posso colocar pra você dar um rebanho na perdição e ganhar resistência global. Ou te dar resistência global e armadura. Por que não um de cada? E você, bizourinho? Você pode ter exílio. Mesma coisa também de proteção. Frenesi. Magia da morte. Ou... De Nehekara. Pegam da morte. Um de Nehekara. E Herotitan. Reciclista contra Projéteis. Que é basicamente o que você toma de dano. Hum... Necrosfinge armadura. Tô gastando tudo porque esse exército aqui é valioso, velho. Não quero que tenha boa, não, velho. Reciclista projéteis. Escorpião. Tempestade de areia. Enxame da tumba. Hum... Vai ser muita magia pra soltar, hein, velho. Meu Deus. Ataque mágico pro escorpião. Já tem antifantaria. Não é. Não é. Não é. Acho que pode ser interessante. E você vai colocar o enxame da tumba. Você... Vamos colocar... Frenesi. Frenesi pra você também. Hum... Resistência global. Rebanho da perdição. Enxame da tumba. E acabou meus vasos. Beleza. Tô pronto aqui em... Porzegues. Sobe pra cima, velho. Serviços. Dores. 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 E aí, Zoom. Boa noite. Tumbas tá quase acabando, velho. Estamos quase lá. Consegui trazer os heróis lendários que eu não consegui... Da outra vez. Aí agora eu só quero ver eles em combate. Ver as unidades que faltam em combate também. E aí eu teria acabado. Rápido nada, pô. 150 turnos. Tá muito divertido, mas né. Fazer o quê? Sua estratégia brilhante. Estratégia brilhante. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Todas. É. É. Um homem que tá aqui que eu não tinha visto ainda. Esse carinha eu vi já. O elefante a gente já viu. A guarda serpente também eu vou ver daqui a pouco. Falta ela. Falta esse besouro aqui. E falta o Consicrolite e esses sacerdotes aqui. Que eu acho que também eu não peguei ainda. Que eu tô pesquisando a tecnologia agora. Já vi os gatos. Já vi esses quatro aqui. Já vi esse cara do canhão. Acho que é basicamente isso. Todos os elementos eram amados eu não liberei obviamente. Porque me faltou vasos. Mas. Não é nenhuma unidade que vocês já vão ter visto aí. Acho que o dos lagartos até cheguei a recrutar da primeira vez que eu cheguei. Eu montei também o exército de cavalo que tinha pedido. Esse daqui. O máximo que deu pra fazer. Mais ou menos assim. Daí quando eu for atacar. Usar no risco que vai ser no próximo turno. Veremos eles em ação. Seria bom se fosse em campo aberto. Mas acho que vai ter que ser em cidade mesmo. Safri. Pode mudar esse daqui. Areias fugazes. Esse daqui. Inclusive já tá a votação lá no YouTube. Vamos escolher a próxima também. A próxima facção que eu vou jogar. Pra ver se alguém chega depois aí. Votação tá no YouTube. Próxima cultura que eu vou jogar. Escolham lá. Depois de um tempo. Quando eu ver que já tá bom de votos. Eu vou fechar aquela votação. E aí a gente vai escolher os senhores disponíveis dentro daquela cultura. Da... Da tepe. Deixa eu construir umas torres só pra... Depensar na ordem pública aí. Ou na.. Da devolução. E... Deixa eu ver uma coisa. Eu vou precisar agora a parada que eu preciso. Tem bastante tecnologia aqui para liberar Eu não sei se vai ter mais coisa Que está pendente ainda Porque eu realmente precisei Praticamente tudo Deixa eu ver se tem uma tecnologia que falta eu pegar Aqui foi todas Aqui foi todas Foi todas Também foi todas Ou todas Que brincadeira Nem falei que eu vou usar isso na minha vida Aqui falta só Templo de Nehekara E o que estou pesquisando agora Então só falta duas Que é essa tecnologia aqui do Templo de Nehekara Obrigado caminhão Por atrapalhar minha vida Templo de Nehekara e o mantedor do reino das almas Aí eu vou ter pesquisado todos os bichos E o que eu vou poder fazer De 절대 O que ele se procurou Minha etnia Ramando ao fim Vamos lá Vamos lá O Urzeg Eu acho que eu vou pedir um jantar Que eu vou falar André Eu acho que eu vou pedir um jantar Eu acho que eu vou pedir um jantar Que eu dou fome André Eu acho que eu vou pedir um jantar Que eu dou fome André Você acredita que rompemos o ordem natural do mundo. Só que não tinha a facção própria ainda. Opa! Ah, você tá com a cidade e o vizir tá dando reforço? Ah, o Zeg, o Zeg. Você não sabe o que você tá querendo arranjar pra você, velho. Tem que ver essas tretas aí que você arranja, Leonidas. Vamos lá, velho. Vamos ver essa bagunça aqui agora. Não, esse mapa não. É muito escuro, velho. Que pariu, viu? Onde que eu posso defender? Então, o ponto que eu não poderia perder é esse daqui. Dá pra usar essa muralha aqui? Meu Deus, velho. Seria muito bom essa muralha aqui se a galera atacasse por aqui. Ai ai, mas vamos lá. O reforço vem daqui. Esse reforço é lento, né? Então, esperar de chegar aqui vai ser uma doideira. Eu poderia... Porque o reforço deles vai vir em dois minutos, né? Os Ordes do Ague. Aqui eles não tem nada, então eles provavelmente vão quebrar com os Trolls. Essas daqui... São Ordes dos Grandãos e Goblins. Eu tenho um Necroteto e um Príncipe pra derrubar aqui. Tem nem uma torre nesse lugar, velho. Que tanto como é esse cara aqui, não. Melhor esperar mesmo. A gente faz aquela estratégia que a gente fez. Foi o mesmo mapa. A gente fez um co-op lá. Defendendo essa ponte aqui, ó. Tirando os caras. Né? Aqui eu bloqueio. Aí eles podem atacar por aqui e por aqui. Se a gente fechar por aqui... A gente só precisa defender esse lado aqui. Certo? Só que a gente também tem que defender... Essa bagaça aqui. Essa torre da onde? Cadê a torre daqui? Cadê a torre de 900 aqui? E o resto das fantarias eu vou deixar aqui, velho. Se eu ficar... Não, aqui não tem como pedir a ajuda dos arqueiros ali. Então eu vou deixar vocês aqui mesmo. Aqui... É... Aqui não vai dar pra ver ninguém. Só são duas entradas, né? Então é aqui e aqui. Tão muito bem. Ótimo. Você pode ficar aqui atrás. Não sei se vai precisar, mas... Bom estar preparado. Necroteta e príncipe fica aqui. O xamã também fica aqui. O xamã não. O xamã não, velho. É sacerdote. O xamã é... Outra pegada. Vamo lá. Acelerar aqui, né? Acho que umas de força vão chegar junto com o dele. Praticamente. Espero que o besourão voe. Se ele voar, vai ser incrível. Um minuto. Um minuto, um minuto. Sim, Ana. Um minuto. 30 segundos. A gente ainda entra por esse portão aqui mesmo. 10 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Release the Kraken! Olha o bonde, velho. Olha esse bonde, meu amigo. Tá caralho, velho. Olha o tamanho desse besouro, meu amigo. Nem uma chinela resolve isso aqui, velho. Olha o tamanho desse besouro, velho. Caralho, que foda. Adorei. Adorei. Então, né, velho. Maior costa do gigante, cara. Caralho, a facção dos escarabas dourados deve ser incrível de jogar, velho. Se o foco deles é esse besouro... Sério que vocês vão ter que ir por aí? A gente não pode quebrar o portão, simplesmente? Eu não posso quebrar o meu próprio portão, provavelmente, né? Só alegria. Coloca a música batidona de... Grave, segue-se bom e seja louco demais. Como é que eu vou botar esse besouro lá dentro, velho? Porque ele não voa. Eu acho que ele não passa nem no portão, velho. Deve ter quebra-muro, porém, não consegue... É, tem quebra-muro. Mas eu duvido muito que ele conseguiria passar do muro, o quebrado. Ah, na verdade eu customizava, velho. Um bom comando feedback lá depois pro cara. A gente releva. Oza! Ah, meu Deus! Ahhhh... Eles me infectam! Opa, o Herbiferina veio aqui, tarada! Pode ir pra cá... Eu vou sugerir alguma coisa assim, passar uma parte da terra... Algo do tipo. Porque senão os cara vai ficar sem fazer nada em batalha defensiva. Mas a gente vai poder ver eles em combate mesmo assim. Mas o bicho é muito ignorante. Malu, que coragem você tem pra chegar perto de um cara desse. Que coragem! É, ele se enterra no chão, então... Ah, se ele se enterra no chão... Temos toda a desculpa pra falar que ele tem que fazer isso pra passar na muralha. Temos todos! Minhas ordens! É, esse aqui seria o Thunder Leonard dos Reis da Tuba cara, para a gente ver isso. A carinha é a carinha dele. Imagina isso aqui vindo pra cima de você velho. As três horas da madrugada... Aí ó... Tá louco, bicho... Um милли Whereas. A Pivenha King! Vamos, termina isso! Acho que aqui não vai ricochetear não Ah, deu bom Quantos armadores os bichos tem? 100? Nossa, eu chuparia uns 200 tranquilamente Se não estivesse olhando Qual o problema? Orcs não conseguem brigar com o meu bichinho Foi nesse momento que o Zeg sabia que havia cometido um erro Ih, ficou preso aí, amigo? Que ruim pra você, hein? Vem cá, vem cá Vou te pegar, cara Vou te pegar Eu vou te pegar, chavaleiro Ah, não bateu Tome Mais um, mais um Porradão Porradão Mais um Boa E se era seu reforço, Orcseg? Só digo uma coisa Patético Patético é o que ele é Eu sou reforço Uma coisa Que coisa Clarinha Dois bichinhos limparam E se era seu reforço Todo reforço Tudo bem que não tinha nem imunidade Nossa, incrível P, porra, velho Muito bom Deve ser o rei Descubar Um rei Que coisa Inglaterra Um rei É um arqueiro Acabou, 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 acabou 2K, vem agora Vai ficar acima deles Não que eu já não esteja indo, mas... Parece que ele vai correr, deixa quieto A minha vai ser feita Beleza, aqui também tudo tranquilo Próximos Ah, eu vou ter aquela muralha, aí eu vou perder minha diversão aqui fora Tô bom que ele também pode se curar infinitamente, né? 30 segundos de cura 0.40% por segundo O que é que ele vai correr? O que é que ele vai correr? Abre-se! 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 Olho laser! Olho laser! Olho laser! Não! Olho laser, porra! Olho laser! Olho laser! Você quer pisar! Se eu tivesse olho laser, eu nunca desligava Se eu tivesse olho laser, eu nunca desligava Se eu tivesse olho laser, eu nunca desligava Tá, eu não quero usar, foda-se Os seus não sabem aproveitar o olho laser que tem, né? Sim, é de mod Opa, parece que é um selvagem corajoso E resolveu enfrentar a gente Em teoria ele deveria poder se curar Ele é um construtor, afinal de contas Você não tem poder aqui, Urzek Acho que andou só guarniçando Agora o laser vem, agora eu confio Caraca amigo, para de pisar, solta o laser Eu quero ver laser Ah, tá brincando com a minha cara Aê, toma, filho da puta Nossa, muito foda Muito foda Melhor unidade de rei da tumba tranquilamente Laser, foda-se É, esse aqui era o exército do reforço Tudo isso aqui Nem machucou Nem machucou nada Enquanto a galera persegue, deixa eu só mandar um feedback aqui Sobre como colocar esse monstro para dentro da cidade Vixe, o cara entrou na minha live aqui do mod, velho E o cara falou Acabei de olhar para a sua live Foi como olhar o antes Depois de um carro batendo Talvez você esteja Talvez você pense em não deixar o rei da tumba vivo Até o turno de 150 Talvez isso seja sua punição Por confederar o rei da tumba Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau ele falou que vai acontecer uma coisa de 150 agora eu estou com a breira que o senhor espera será que o Nagast vai vir? cara não sei, falta uns 20 por aí eu estou com a breira que eu estou com a breira